Boa noite Manaus, boa noite Amazonas O trabalho que vai acontecendo da Polícia Militar Amazonense Mantenha uma distância Mantenha uma certa distância aí Suposto assaltante A Polícia Militar nesse instante fazendo procedimento de revista E a gente leva pra você aqui na tela da verdade Na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital O trabalho da briosa Polícia Militar Amazonense através da Força Tática Tá aí, elemento ao chão Agora vai ser conduzido já aí Ser colocado dentro da viatura de polícia Tá aí, os policiais da Força Tática Da briosa Polícia Militar Amazonense A gente leva pra você exclusividade aqui na tela da verdade Na tela da notícia e da informação É a briosa Polícia Militar Amazonense Policiais da Força Tática Que vão dando uma resposta imediata Para o pai de família, o cidadão de bem A gente leva pra você agora na tela da verdade Na tela da rede Onda Digital Tá aí, vai levando a imagem agora A gente vai pro 14º DIP Armamento na mão dele Armamento ali, ó Armamento estaria com ele Provavelmente, não sei se é uma pistola Um simulaco de pistola A gente vai levando pra você aqui na tela Vamos voltando aqui nesse momento Vamos voltando nesse momento aqui Vem comigo, vem comigo Dá a volta aqui, ó A gente vai levando pra você agora Um suposto assaltante Suposto assaltante que foi preso agora há pouco Pela Polícia Militar Amazonense Estaria cometendo assaltos nessa área A gente leva pra você aqui na tela da verdade Na tela da notícia E da informação da rede Onda Digital Aqui próximo do 14º DIP Da Legacia de Polícia Civil Que é a Polícia Judiciária Conseguiu prender o elemento E agora ele vai ser Vai ser trazido aqui para o 14º DIP Da Legacia de Polícia Civil Nós estamos nesse instante aqui na Avenida Grande Circular Nesse exato momento Levando pra você a respeito dessa informação É Polícia Militar na rua Conseguiu prender um homem E eu cheguei a ver na mão do policial Um armamento Não sei, não deu pra identificar Se era um simulaco de pistola Ou uma pistola real Mas já já a Polícia vai estar chegando Pra nós levarmos pra você essa informação Em tempo real aqui na tela da verdade Na tela da notícia da rede Onda Digital O trabalho da Briosa Polícia Militar Amazonense Policiais da Força Tática Que vai martelando a violência Martelando a criminalidade E dando uma resposta imediata Para o pai de família O cidadão de bem E você acompanha tudo aqui na tela da verdade Na tela da exclusividade da rede Onda Digital Trabalho da Polícia Militar Amazonense Receberam denúncia a respeito desse elemento Tá aí chegando a polícia Policiais exatamente da Força Tática E a gente leva pra você tudo em tempo real Aqui na tela da verdade Na tela da notícia E da informação da rede Onda Digital É Polícia Militar na rua, hein? É a Polícia Militar Amazonense Aí nas ruas da nossa cidade A gente vai levando pra você A imagem em tempo real aqui na tela Da verdade da rede Onda Digital Vamos acompanhar já já O homem foi colocado exatamente dentro da viatura A gente vai acompanhando e levando pra você Nesse momento o trabalho da Briosa É a Briosa Polícia Militar Amazonense Policiais exatamente da Força Tática A gente vai levando pra você aqui na tela Da verdade da rede Onda Digital Mandar um abraço pesado para os policiais Armamento aqui Pega o armamento por gentileza Olha lá Tá aí o armamento Olha a pistola aí Carregada aí Carregada a pistola Foi preso aí Tá aí Pega aqui no hilo Pega aí Trabalho da Briosa Polícia Militar A casa caiu Tá aí a casa caiu A casa caiu pra esse elemento aí A casa caiu dessa vez aí Olha só Fala aí Tu é matador também? Assaltante Conta aí pra nós Fala aí Tá aí ó Polícia Militar Polícia Militar Amazonense O homem foi preso com armamento agora Uma pistola Pega a imagem aqui Pega a imagem aqui ó Comando Pistola 9mm Pistola 9mm G2C Perfeito Eu te agradeço Tamo junto aí Trabalho da Briosa Polícia Militar Amazonense Policiais Militares Queria aproveitar e mandar um abraço especial Pro capitão Matheus Da Força Tática Nosso parceiro também Tá aí Elemento foi preso Pura adrenalina Pessoal desculpa o cansaço Mas Pura adrenalina Olha aí É a Briosa Polícia Militar Os polícia Os guerreiros da Força Tática Aí martelando a violência A criminalidade Tiveram informações Que o elemento Estaria exatamente nessa área Aqui do bairro do Tancredo Neves Cometendo assaltos Hein Cometendo assaltos Sabe o que aconteceu? A polícia foi informada E a partir desse momento Conseguiram prender o elemento Olha a pistola 9mm Que tá sob a mesa da delegacia Sob a mesa aqui da delegacia A gente vai levando pra você Em tempo real Olha que a polícia Já teria prendido também Um revólver calibre 38 No bairro da Cidade de Deus A Força Tática não para A Força Tática não para Vai martelando a criminalidade A violência A gente leva pra você O trabalho da Polícia Militar Amazonense Tá aí o elemento Elemento que usa uma pistola dessa 9mm Carregada A intenção dele Você já sabe qual é Ou é matar Executar pessoas Ou cometer assaltos Cometer roubos Na nossa cidade A Polícia Militar Recebeu informações Que ele estaria aí Já fazendo Arrastões Exatamente nessa área O policial militar Tá passando aqui Nesse instante A Briosa Polícia Combatendo a violência Combatendo a criminalidade E a gente leva pra você Aqui na tela da verdade Da Rede Onda Digital O trabalho Da Briosa Polícia Militar Amazonense A gente leva pra você Tá aí o homem agora O homem agora Algemado Já algemado Sendo apresentado Nesse instante Aqui no 14º DIP Da Legacia de Polícia Civil Que é a Polícia Judiciária Os policiais receberam informações Que esse elemento Estaria cometendo Assaltos Arrastões Aqui na área Do bairro do Tancredo Neves E a partir desse momento Foi Ele foi preso aí Pelos policiais militares A casa caiu Pra esse elemento Sob a mesa da delegacia Nós temos ali Nós temos ali Exatamente Uma pistola Nove milímetro Carregada E também Um revólver calibre Trinta e oito Que seria De uma outra Outra situação Que aconteceu No bairro da cidade De Deus Tá aí ó Armamento na mão do policial A gente vai levando pra você Aqui na tela da verdade Tá aí o elemento agora Os policiais Interrogando Esse criminoso Esse elemento Por que? Por que é criminoso? Porque quem anda com uma pistola Sem porte Porte legal Sem porte de arma de fogo Obviamente que É criminoso É criminoso É bandido Então tá aí ó Ele estava usando essa pistola Obviamente pra cometer Arrastões Ameaçar pessoas Aqui no bairro do Tancredo Neves A polícia militar Chegou rapidamente Os policiais Da força tática Rapidamente chegaram até ele Ele tentou fugir ainda Tentou correr Mas aí não teve jeito Foi preso Foi grampeado E agora está à disposição Da autoridade policial E da justiça Amazonense Mas um excelente trabalho Da abriosa Polícia militar Os policiais da força tática Os policiais receberam informações Que esse elemento Que ainda não temos a identificação Estaria exatamente Cometendo assaltos Dessa região Do bairro do Tancredo Neves Na zona leste da capital Amazonense E a partir desse momento A partir desse instante Conseguiram fazer A abordagem do elemento A viatura em alta velocidade O perseguiu Ele tentou correr ainda Mas não teve jeito Foi apreendido Com esse elemento Uma pistola Com várias munições Com várias munições Carregada aí Já preparada Para executar E matar pessoas A gente vai Levando para você A imagem aqui Na tela da verdade A abriosa Polícia militar Amazonense A gente leva para você Em tempo real Aqui na tela da verdade Da rede Onda Digital O trabalho Da abriosa Polícia militar Amazonense No combate ao crime Organizado No combate à violência Ao tráfico de drogas E você acompanha Tudo aqui na tela Da rede Onda Digital Tá aí Os policiais militares A polícia militar Força tática Que vai jogando pesado Martelando a violência O policial agora Observando exatamente O armamento Ali a pistola Fotografando Registrando A gente vai levando Para você a informação Muito obrigado Pela sua audiência Você que nos acompanha Aqui na tela Da rede Onda Digital A respeito desse elemento Que foi preso E foi apreendido com ele Essa pistola Exatamente uma pistola 9mm Carregada Já preparada Para cometer assaltos Até mesmo execuções Na nossa cidade A polícia militar A Briosa Polícia Militar Amazonense Foi acionada Através de um morador Que citou Que teria esse elemento Altamente armado Já no bairro do Tancredo Neves Já cometendo arrastões Naquela área A partir desse momento A polícia militar Foi até o local O indivíduo Quando percebeu A presença da viatura De polícia Ainda saiu correndo Tentando escapar Das mãos dos policiais militares Da força tática Da Briosa Polícia Militar Mas aquilo que você já sabe Como fugiu da polícia Na verdade A partir desse momento Ele foi preso Foi algemado E agora está sendo apresentado Nesse momento Aqui no 14º DIP Delegacia de Polícia Civil Que é a Polícia Judiciária É mais um excelente trabalho Da Polícia Militar Amazonense Martelando a violência Martelando a criminalidade E dando uma resposta imediata Para o pai de família O cidadão de bem Elemento armado Já preparado De repente Até mesmo Para cometer execuções E assassinatos Na nossa cidade E cometer roubos Armado Com uma pistola Nove milímetros Já exatamente Com várias munições Mas a casa caiu Para esse elemento E você acompanha Tudo aqui Na tela da verdade Na tela da notícia Da rede Onda Digital Um pouco mais cedo Os policiais militares Conseguiram também Aprender um armamento Um revólver calibre 38 No bairro da Cidade de Deus Na zona norte Da capital amazonense Agora o elemento Se encontra algemado Sendo apresentado Encostado na parede Aqui do 14º DIP Excelente trabalho Da briosa Polícia Militar Amazonense Os policiais Da Força Tática Eu quero agradecer a você Eu quero agradecer a você Ligado aqui na tela da verdade Na tela da notícia E da informação Da rede Onda Digital Eu sou André Santos A imagem dele Do Ilho Cante Do Gato de Botas Levando para você As principais informações Do mundo policial Da capital amazonense Do estado do Amazonas Sempre fazendo jornalismo sério É jornalismo de verdade E é impactante E é letrizante É do jeito que o povo gosta Fica ligado Já já Eu volto junto com você Você pode agora Acessar a nossa transmissão Acessar a nossa matéria No Youtube Você também pode compartilhar Você pode seguir aqui no Facebook Exatamente da rede Onda Digital Não me esqueça Aqui você encontra A melhor narrativa policial Do estado do Amazonas Descrevendo para você A realidade nua e crua Do que acontece Numa grande cidade Fica ligado Já já eu volto Não sai daí E aí E aí